Pessoal, no último vídeo, eu comecei com o Spoiler Alert, que era um aviso pra quem não tinha assistido ainda uma série específica que a gente falava no vídeo, que a gente ia dar informações de uma certa temporada, enfim. Então é um termo bem comum, as pessoas quando vão postar alguma coisa no Instagram, no Facebook, no Twitter, sobre alguma série, e você vai, o jogo de videogame também, e você vai falar alguma coisa que é importante na trama da série, a gente fala esse Spoiler Alert, ou põe um spoiler escrito, esse texto contém spoilers, as pessoas falam isso. Então, Eric, meu amigo, o que quer dizer spoiler? De onde vem isso? Bom, o spoiler, né, mas vem do verbo spoil, que eu tô acostumado, é que normalmente acontece na minha geladeira com algumas coisas que eu deixo muito tempo lá dentro. Tipo, sobra o do almoço do domingo na outra quinta-feira, então o spoil é o estragar, é o apodrecer, né? E quando a gente fala na questão do spoiler, né, do filme, da série, que aliás é raro hoje em dia com essas coisas de binging, né? Tipo, de você ver uma série inteira, e a última que eu lembro é realmente Game of Thrones, que todo mundo ficava desesperado em ter um spoiler, né? Ou o filme Os Vingadores, né, a última parte dos Avengers, quem morria, quem não morria, ninguém morre, será que alguém morre se alguém não viu ainda? Mas é o estragar a surpresa, é o estragar o prazer de ver alguma coisa que você realmente queria ver. Então vem aí dessa característica do estragar, né? Exatamente, o sufixo er, a gente já viu em vários vídeos, é alguém que faz alguma coisa. Work, trabalhar, worker, trabalhador. Spoil, estragar, spoiler, estragador. É alguém ou uma informação que estraga o prazer de assistir a série. Esse termo spoil também é usado pra o que a gente chama aqui de criança mimada, no inglês. Eles falam que os pais estragaram a criança. Então eles falam realmente a spoiled child, uma criança estragada pelos pais que não souberam criar direito. Então o verbo spoil... Mas não joguem fora. Não joga fora, não joga fora. Então o verbo spoil, estragar, spoiler, é algo que estraga alguma coisa, e a gente usa pra esse tipo de informação. Você deu o exemplo dos filmes, teve recentemente aquele... foi lançado aquele jogo, o The Last of Us, que deu também muita controvérsia, muita polêmica, e tem várias coisas que eu não vou falar pra não dar spoiler. E... só que era um jogo longo, era 30 horas de jogo. Então tinha muita gente jogando, tipo, 5 horas por dia, e os que já tinham terminado o jogo iam lá Ah, fulano morreu, fulano sei o quê. E aí ficava todo indignado com os spoilers. Então vem daí, vem do verbo estragar. Valeu? Show!